Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e mais uma vez com a ilustre presença do Vitor Palandi. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Vitor, tudo bem? Tudo certo, Carlos. Animado aqui pra mais uma conversa aí. Dos grandes copywriters da história. Bom! Fica a dica, editor. Ele tá olhando agora pra mim, nossa, os caras tão querendo me ferrar. Sim. E hoje a gente vai falar de outro, né? Outro cara gigante do copywriting, né? Do John Capos, né? E o John Capos, ele era ali, né? Quase da mesma geração do David Odil, né? Ali eles começaram ali no marketing digital, tipo, praticamente caminhando no outro lado, né? Marketing digital... Marketing digital, não. Não tinha. Eu tenho um pressentimento de que em 27... Eles nasceram em 1927. Mas ali nos anos 60, 70, a internet não era tão acessível. Só os russos tinham, né? Os russos e o governo americano. Mas o Odilvi, né? Lá atrás, acho que foi nos anos 60 isso, ele denominou o Capos como um dos redatores mais eficazes que existe. Você concorda com essa afirmação do outro grande copywriter? Ah, sim. Ele é um cara animal. O John escreveu copies, assim, históricas, que a gente usa até hoje pra fazer nossas copies. Tem gente que até copia e adapta, sabe? Isso é pra mostrar também que as copies são atemporais, né? Então, uma copy que era usada lá atrás, hoje adapta um pouquinho, a gente consegue usar no dia a dia. Porque as pessoas não mudam, né? Então, apesar de tanta coisa acontecer na nossa vida, a essência do ser humano é sempre a mesma. Mas um elogio desse vindo de um cara também animal é... É, né? É grande, né? Não é pouca coisa. Mesma coisa, sei lá, você é jogador de futebol e o Pelé fala. Pô, esse é o próximo Pelé, né? Nossa, sim. É, e uma coisa que eu tava pesquisando do Capels, que eu achei muito interessante, vou até te perguntar isso. Você sabia que ele foi o pioneiro em técnicas de persuasão nas propagandas? Caraca, não sabia. E aí, eu gosto, né, de fazer essas viagens, né? Tipo, pensar como é que seria a minha vida sem internet. Aí, eu fiquei pensando, pô, na época que ele começou, assim, né, no... Nessa parte publicitária e tal. E ele insere a persuasão, né? A persuasão, a gente tem que explicar que é diferente de manipulação. A persuasão, a gente apresenta... Ó, cara, tá aqui. A manipulação, não. Você tem que fazer... Não, a persuasão é mais fazer amor, né? Sim, exatamente. A persuasão é... Você apresenta de um jeito que fica gostoso, irresistível, né? Manipulação, você muda os fatos, usa de falácias. Coisa tendenciosa, né? Tendenciosa, né? E aí, eu queria saber de você, Vitor. Nessa imaginação, né? Qual foi o impacto de inserir a persuasão nos anúncios publicitários? Nossa, é... Assim, a gente pode falar que existe uma era antes e uma era após, né? É igual o marketing de conteúdo, né? Marketing de conteúdo, até uma curiosidade, abrindo um parênteses... O primeiro registro, assim, mais legal foi na... Até já comentei, acho, algum podcast nosso que foi da Michelin, né? Ah, sim, sim. A gente falou, como que a gente vai fazer as pessoas usarem mais o pneu pra comprar mais pneus, né? Guia de restaurante, né? Aí eles criaram um guia de restaurante Michelin. Porque se você vai nos restaurantes, você gasta pneu, gasta borracha, precisa comprar nova borracha, né? Então, é uma ideia bem louca, assim, mas pegou, né? Tanto que um restaurante grande, hoje ele tem quatro estrelas Michelin, cinco estrelas Michelin, né? É uma avaliação de respeito. Então, é uma forma também, o marketing de conteúdo ali começou também e foi revolucionário. Então, hoje a gente usa muito o marketing de conteúdo, assim, nesse sentido, igual a Michelin fez. E é igual a persuasão na parte publicitária. Porque a gente é persuasivo, naturalmente, no dia a dia, né? A gente quer convencer uma pessoa, sei lá, a namorar com você. Você precisa ser persuasivo. E quando eu falo ser persuasivo, não é ser do mal, né? Ser maquiavélico. Mas você mostrar, assim, uma pessoa educada, né? Você falar as coisas certas pra pessoa gostar de você, né? Então, é impossível. O ser humano, ele tem que persuadir a todo momento. Então, por que não inserir isso na publicidade de forma mais pensada, né? Então, é essencial hoje em dia. A gente não consegue pensar em nada sem persuasão. Por isso até que é... Que quando as pessoas falam, ah, eu não sou persuadida por nada, ela tá se enganando. Porque a gente é persuadido o tempo inteiro. Não importa. Igual falam assim, né? Quando a pessoa fala, ah, eu não sou de grupo nenhum. Eu não defendo nada, eu não gosto desses grupos. Você já faz parte de um grupo. Eu sou centro. Você é direita e esquerda, centro. Centro, exatamente. Quando você fala que não faz parte de grupo nenhum, você faz parte dos grupos daqueles que não fazem de grupo nenhum. Não fazem parte de grupo nenhum. Nossa, é verdade, né? Não é? Quando a pessoa é rebelde, ela tá no grupo dos rebeldes. Então, crendo ou não, a gente busca essa comunidade. Não tem o dogma se você tá num grupo das pessoas que não tem dogma. Exatamente. Então, o ser humano, ele precisa aceitar isso, né? E persuasão é a mesma coisa. A gente tem que aceitar que a gente persuade do tempo inteiro. E a gente também trabalha a persuasão dos outros o tempo inteiro. E essa questão da persuasão, né? Que você citou o exemplo do namoro. É engraçado, né? A gente tá conversando com alguém. Tipo, você não fala, ó, eu sou assim desse jeito. Porque, sei lá, por exemplo. Se você tirar minhas coisas do lugar, eu fico muito bravo. Você não mostra isso pra pessoa. Porque daí, segundo o Capos, aí a gente já ingressa pra outra pergunta. A persuasão deve conter, né? Um título persuasivo. Um benefício, né? Que a outra pessoa pode ter. Então, você tá se apresentando pro crush, né? Por exemplo, ó, seu benefício pessoal de ficar comigo. É que eu vou te indicar ótimos livros, né? Exato. Curiosidade. O que que ele pode me apresentar de novo na minha vida? Ela. E a novidade, né? Então, segundo o Capos, a persuasão deve conter esses três pilares, né? Você concorda com isso? Que um título de persuasão tem que ter benefício pessoal, curiosidade e novidade? Sim. Eu acho que ele sintetizou bem a ideia de chamar a atenção das pessoas, né? Até a questão da novidade é um ponto interessante. Olhando a parte química. A novidade, ela libera dopamina. Então, o ser humano, ele fica empolgado com novidades. Quando sua vida vai mudar, por exemplo, se alguém chegasse pra você agora com passagem comprada sem volta pra Barcelona, né? Imagina uma novidade dessa, você ia ficar maluco ali, você ia pirar, né? Então, é muito isso. Então, se você traz uma novidade numa carta de vendas, sabia que você pode investir um real e transformar em um milhão? Você fica, caraca, né? Tem a curiosidade, porque você pensa, ué, como que eu vou transformar um real em um milhão? Tem também a novidade, nossa, existe esse método? Que método é esse? Que fórmula é essa, né? E um benefício pessoal? Eu vou ter um milhão, né? Então, eu vou ficar rico. Então, olha como uma frase, uma besteirinha dessa, ela traz esses três benefícios, né? Então, se a gente conseguir acertar nesses três pontos, já é 90% caminho andado pra escrever uma boa cópia. E é aquilo que você falou também, num relacionamento é a mesma coisa, né? Se você chegar pra pessoa assim, olha, vamos sair, eu vou te apresentar um ótimo livro aqui que eu tô lendo, que ele vai transformar a forma como você enxerga, sei lá, a música nacional. Vamos supor que a pessoa gosta de música, né? Aí você vai falar, caramba, né? Então, tem aí a novidade, tem o benefício pessoal e tem a curiosidade. Então, é interessante ver também como as coisas de vendas, elas se misturam muito com a parte pessoal, né? É, às vezes a gente, né, coloca, tipo, a gente age de uma forma tão natural que a gente esquece dos conceitos, né? Sim, exato. E assim, Vitor, uma pergunta que eu tenho é sobre essa tríade, né, que ele considera os pilares de um título persuasivo. Tem alguma coisa que é mais importante que a outra? ou as três têm o mesmo grau de fundamento? Eu diria que... Os três, eles são interdependentes, vamos dizer assim, mas eu acho que o benefício, ele ainda tem um pouquinho de extra. Porque se for um título curioso, se for um título com novidade, mas não ter ou ser um benefício pra pessoa, não vai adiantar de nada. Por exemplo, se eu chegar pra você e falar assim, Carlos... Nossa, não vai acreditar. Criaram um absorvente que você não precisa trocar, você fica o período menstrual inteiro com ele e ele seca sozinho e fica limpo. Assim, uma novidade legal, uma curiosidade, você vai falar, caraca, como que isso funciona? Mas vai te mudar alguma coisa? Você não menstrua. Pra mim, é, pra mim não. Exato, então não tem um benefício pessoal, entendeu? Então, por mais que seja da hora, por mais que seja revolucionário, não vai te ter fazendo nenhuma mudança de vida. Então, é isso que é importante, eu vejo como um pouquinho a mais ali na escala. Agora, se é um benefício muito grande, e mesmo que não tenha tanta novidade, não traga tanta curiosidade, mas ainda teu, se é um benefício muito grande, ainda você consegue ter uma headline, às vezes um título bom. Então, eu colocaria aí um pouquinho de vantagem pro benefício. Hum, legal. É, nossa, mas você falou dessa coisa do cotidiano, né, da persuasão. Agora, parece que, quando você descobre isso, é, tipo, você descobre a Matrix, né? Sim. É, desde publicidade em material escolar, universidade particular, faz muito isso, né? Muito. Sempre, né? Tipo, tem uma faculdade que é, novidade, é, top 50. Se você ficar entre os 50 colocados na prova, você ganha 50% de bolsa até o final do curso. Hum, hum. Tipo, novidade. Isso. Curiosidade. Benefício pessoal. É, o benefício pessoal, você economizar. É, meu, é muito louco, né? E se a gente colocar dentro disso os motivadores humanos, que aí existem os motivadores humanos, não foi o John que criou a ideia, mas também existe, quais são os motivadores humanos? Por que que a gente toma a decisão? No caso da faculdade, o motivador ali é a economia de dinheiro, né? Se você vai pra outra área, o motivador pode ser o amor, pode ser o status. Então, também, o benefício, ele também entra em 21 motivadores. Toda decisão nossa passa por um dos 21 motivadores. Então, olha como a gente é muito mecânico, né, o ser humano. A gente, por mais que pensa que a gente tem esse lado mais abstrato, o único animal que tem um pensamento mais abstrato, né? Ainda assim, a gente é muito previsível. É, né? Sim. É, não tem escapatória. Não tem jeito. E o Capels, ele dizia... Não, ele não disse isso, né? Mas uma das crenças dele é que as palavras simples podem ser poderosas. A ênfase na importância das manchetes também. E o foco na franqueza é também outra característica que você pode abordar no seu texto, né? E ele é um cara cheio de regras de número 3. Gosto. Eu tenho uma mística com o número 3. Mas, então, eu queria saber. O caminho pra eu fazer uma cópia de sucesso é esse? Palavra simples, a importância nas manchetes, né? No caso, os títulos. E também a franqueza do produto? A franqueza do produto? Qual que seria exatamente assim? Por exemplo, compra esse cosmético que se você tomar sete vezes por semana, você vai ficar cabeludo. Ah, entendi. Entendeu? Uma coisa bem clara, né? Sim. Bom, pensando aqui, começando com palavra simples. Isso é essencial na cópia. Palavra simples é parte importantíssima porque você tem que falar a língua do seu público. E o seu público não pode ficar em dúvida do sentido da palavra, não pode ficar em dúvida de ter que olhar o dicionário. Ele tem que entender o que tá sendo falado ali, porque isso aumenta a persuasão. Pode perceber que, quais são os médicos que mais se destacam? Assim, sem jogar o TikTok, hoje tem médicos no TikTok. Por que que eles se destacam? Porque eles pegam um assunto, um assunto do padrão, um assunto da moda, e eles explicam de um jeito simples. É verdade. Então, eu tava vendo um TikTok de uma mulher explicando o Diane, que é um anticoncepcional. Aí ela falando, o Diane tem isso e isso, ele faz isso e isso e isso. Então, é uma linguagem tão simples que você entende muito mais fácil do que, às vezes, se você for pegar a bula e começar a olhar termos mais específicos. Aí você tem que buscar o porquê que aquele tema é isso. Então, hoje, as pessoas buscam cada vez mais simplicidade. E isso traz, não só hoje, mas naquela época também, desde sempre. Então, simplificar é essencial. Headline é por conta do título chamativo, porque a pessoa olha o título e ela decide se ela quer ler o restante ou não. Se o título não for bom, não chama atenção, não tiver um benefício legal pra ela, por que ela vai ler o restante, né? Ainda mais que nós somos meio preguiçosos, né? Imagina, você pega um jornal inteiro lá, você vai sair dentro do jornal todo? Poucas pessoas fazem isso. A gente costuma dar uma folheada, aí, ó, esse título chamou atenção, deixa eu ver essa matéria. Aí você para. Eu gosto muito de ler a Forbes. Mas se eu falar que eu leio a Forbes inteira, é mentira. Igual quando tem a nota do editor, né? No início da Forbes, sempre tem uma parte que é escrita pelo camarote, né? Que é o cara que cuida da edição da Forbes no Brasil. Quando é legal a headline, é chamativa, me interessa, eu leio. Quando não é, eu não leio. Então, eu sou uma pessoa influenciada, assim, muito pelo título da matéria, assim. Então, é essencial você caprichar na headline. Acho que tem um estudo que fala que 70% das pessoas decidem se vai ler ou não por conta da headline. Então, é muita gente. E, por fim, questão de ser franco ali com o produto, o que ele faz, o que ele entrega. Entra muito na questão da oferta, né? Que o Gary Halbert fala que é importantíssimo para a copy. E também o John, ele tem esse outro lado de ser simples de entender, de ser fácil, ser mais... Eu gosto de falar que você tem que tornar mais tangível aquilo. Pode perceber que muita propaganda em vídeo, a Polishop é muito boa nisso. A Polishop, ela fala da tecnologia, não sei o quê. Isso é meio abstrato, né? Uma tecnologia. Aí, eles criam um videozinho em que mostrem a ondas girando, mostrem um monte de coisa acontecendo, que é para tentar tornar mais tangível uma coisa que você não consegue ver, né? Então, é muito louco. Até tem uns estudos que falam que o ser humano não consegue aceitar uma coisa intangível, abstrata. Pode ver, quando, sei lá, se a gente for, por exemplo, falar de religião, assim, Deus, né? A gente não consegue materializar, assim. Aí, pode ver que quando tem algum desenho, quando tem alguma coisa, colocam um vento, colocam, às vezes, uma fumaça para ser a representação divina, né? Porque as pessoas tentam tangibilizar ao máximo qualquer coisa. E é importante a gente trazer isso para a cópia também. É, tem até uma figura de linguagem, que é muito utilizada na literatura, eu estou até pesquisando o nome, que dá reprodução de som a eventos naturais, como o vento, sujeira, quando você está lendo até um quadrinho, né? Verdade. É, o Kaboom e tal. Se eu não me engano, é harmonia, né? Figuras de som. É uma coisa assim. Então, até para, tipo, o leitor, né? Quando está lendo ali um quadrinho, né? Acho que você gosta, né? Gosto. Aqui você vê lá, tipo, o Batman dando um soco na cara. É, sim. A capa do primeiro quadrinho do Capitão América era o Capitão América dando um soco na cara do Hitler. Aham. Então, ele já mostrava o impacto, né? Tipo, pô, isso aconteceu, né? Sim. E, assim, o Victor, uma coisa que eu fico... Eu sou muito analítico, né? Eu olho muita coisa, eu penso em muita coisa. Eu não sei até que ponto isso faz bem, mas é um dos meus passatempos. Mas eu vejo que, hoje em dia, está tendo uma sofisticação de tudo, né? Por exemplo, uma garrafa da água que custa 40 reais porque é uma garrafa da água de determinada marca. E, desde isso, a publicidade. As pessoas não falando com a maioria, mas sempre mirando uma classe superior que... Ah, eu vou falar com um cara que entende isso. Pô, mas a pessoa que não entende, ela não consome e acaba também não adquirindo produto. Você acha que o mercado publicitário não está passando um pouco nessa... Sabe, o atônito do que o Keppels dizia? Da simplicidade nas palavras? É, muito legal esse levantamento. É que aí a gente tem que entender um pouco do contexto também das épocas. Porque, naquela época, as pessoas não tinham muitas opções. Então, hoje, se você abre a internet, você consegue achar produtos de diversos estilos para diversas pessoas. Você acha muitos concorrentes. Naquela época, a cultura era muito de massa. Então, as pessoas, tanto que elas se vestiam iguais... Quando surgiram os hippies, era tipo uma coisa assim, fora do... Oh, é hippie, né? E hoje em dia, assim... Tem gente diferente em todo lugar, né? Você encontrava gente com cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo preto, cabelo liso, cabelo cacheado. Hoje em dia, essa pluralidade é muito mais presente e muito mais normal do que era antigamente. Então, quando ele escrevia... Quando as pessoas trabalhavam naquela época os produtos, eram produtos focados em atender o máximo de pessoas possível. Só que, com o passar do tempo, o marketing foi... Tem um livro que se chama A Calda Longa, do Chris Anderson. Ah, eu já ouvi falar. Uma colega minha... Amiga minha, né? Ela utilizou esse livro como base para escrever o artigo científico dela. Caraca, que legal. Essa Calda Longa é muito louca, porque mostra justamente o efeito de você sair do generalista e passar para o mais segmentado. A partir do momento que você perde, teoricamente, público, você ganha em conversão. Então, por exemplo, se eu vou vender chinelo, tipo Havaianas, eu vou estar enfrentando Havaianas. Qual a chance que eu tenho? Agora, se eu criar um chinelo feito de... Chinelo vegano, que não foi usado alguma coisa animal nele. Que ele é feito de um material que se recicla. E eu criar um chinelo diferente, eu paro de lutar contra Havaianas. E aí eu consigo um outro público mais focado no meio ambiente. Então, o Chris Anderson fala justamente isso. A Calda Longa, que foi justamente aumentando com o passar dos anos e com a globalização. E eu acho que a COP foi seguindo esse caminho. Então, o que eu vejo é... Ainda existe esse negócio de palavras simples, mas agora as palavras simples, elas são para cada lixo. Então, eu acho que cada lixo agora tem o seu universo. Por exemplo, se você for assistir canal no YouTube, se você assistir um canal de futebol, os caras da rádio comentando o jogo, o cara chega fantasiado, o cara xingando, é uma comédia, né? Aí beleza, você está assistindo lá. Aí você muda e de repente vai para um outro de blogueira, de blogueira de maquiagem. Ou vai para um diva depressão. Você vai ver que eles vão usar termos que às vezes você não conhece. Mas são termos que a pessoa que assiste conhece, a pessoa daquele grupo conhece. Então, eu acredito que ainda se mantém essa ideia, só que agora a gente tem cada vez mais essa questão de nicho, que na época dele não tinha. Isso eu acho muito interessante, né? E essa questão do poder do título, quando você falou, eu lembrei de uma manchete do jornal Extra, né? Lá do Rio de Janeiro. E quando o Palmeiras contratou o Abel Ferreira. Olha o título. Conheça Abel, ex-Braga, técnico do PAOC, que eliminou o Jorge Jesus da Champions League. E o porquê utilizou o Abel ex-Braga? Porque naquela época o Abel Braga estava em alta porque ele tinha fechado com o Inter também. E eu acho, ele trouxe uma curiosidade ali, né? Pô, quem é esse cara que o Palmeiras contratou? Uma novidade, né? Pô, uma sacada dessa, esse jogo de palavras. Abel ex-Braga. E também o benefício pessoal até do torcedor, né? Então, a gente vê que essa tríade que ele segue, né? Do título de persuasão, vai além da publicidade. É, pode ser usada em qualquer âmbito mesmo. E eu acho muito legal esse mix, sabe? Da publicidade com jornalismo. É muito louco. E agora, vamos falar dele, né? Do Keppels, o que ele dizia, né? Pra gente ver se você concorda, discorda. E também, né? Pra gente também mergulhar um pouco no pensamento dele. Eu vou ler aqui a citação dele. Lembre-se que a atenção do leitor é sua para apenas um único instante. Eles não vão usar seu tempo valioso tentando descobrir o que você quer dizer. Concorda ou discorda? Muito louco essa frase. Concordo totalmente. É indiscutível mesmo. Conseguir a atenção das pessoas é muito difícil. Se naquela época que não existia celular, Não existia internet. Não existia nada do que tem hoje. Já era difícil você ter a atenção das pessoas. Imagina hoje em dia. É muito pior. Hoje em dia, para as pessoas pararem para ler um livro, É muito difícil se você for ver, né? Porque você tem que se desconectar do celular. Você tem que ir para um lugar que ninguém vai conversar com você. Hoje é difícil a gente ter essa privacidade, né? Sim, sim. A internet já quebrou com a privacidade das pessoas. Então, é interessante olhar que a pessoa te deu atenção. Ok. Nesse momento, você tem que conduzir a pessoa por uma jornada que vai levar à venda. E essa jornada que você vai conduzir, ela não pode ser rompida por momentos em que a pessoa não entende o que você está falando. Ou em momentos em que fica difícil de compreender o seu palavreado, o seu vocabulário. Porque aí desconecta, quebra totalmente. O que era para se tornar uma leitura agradável e fluida, se torna uma coisa meio desafiadora. A gente percebe muito isso ainda em livro de faculdade, né? Nossa, sim. Acaba que... Tira o prazer, né? É, eu estou lendo um agora do Emmanuel Castles, que fala sobre o desenvolvimento da tecnologia no mercado financeiro. Pô, é um tema muito legal, né? Inclusive, eu estava vindo para cá, lendo, e muita coisa que a gente conversa do que a Amazon vale mais do que lucra. Aí, tipo, por que as empresas são valiosas com ações no mercado e não dinheiro no bolso. São temas assim, eu acho que são essenciais para a gente entender sobre investimento, empreendedorismo. Capitalismo. Capitalismo, né? Que ele fala que esse capitalismo que a gente segue é o capitalismo globalizado, que é, tipo... E aí, é coisa essencial, mas é de uma forma tão erudita, né? Que, tipo, aí você vai ver a lapa do livro, parece um tijolo. E já desmotiva... Eu gosto de ler livro grande, eu acho que... Eu acho bonito, gente, que lê livro grande. Eu não sei. Se uma pessoa quiser me conquistar, leia um livro grande. Fica a dica. Olha só, fica a dica para as minhas. E porque, cara, eu acho que, tipo, como está sendo muito... É o que você falou, menos pessoas estão lendo. Não só por conta do celular, mas até, tipo, sei lá, livros da nossa literatura brasileira são complicados alguns, né? São. Ah, os mais antigos são muito complicados, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gosto muito do Paulo Coelho, é muito por conta disso. E justamente por causa desse motivo que ele é desvalorizado na academia. E isso é um absurdo, né? É um absurdo. Até porque, acho que foi você que me falou mesmo uma vez, né? Que o importante hoje é a fluência. As pessoas entendendo o que você está falando. Não importa se às vezes você fala errado, se você peca no português. Mas desde que você é compreendido, isso tem o seu valor no idioma, né? E é isso aí. O Paulo Coelho, ele é... As pessoas, nossa, rasam críticas para ele justamente porque ele não escreve daquele jeito certinho. Ele tem aquele jeito meio louco de descrever. Mas não faz as pessoas gostarem mais? Ele não é o autor brasileiro mais lido da história? Então, é a questão... É isso que é a questão de pesar, né? É. Quando você vai olhar do lado da... Igual o do John falou, o Paulo Coelho seria o mais ali... O que melhor aplica essa ideia. Mas, do ponto de vista da academia brasileira, que foca muito mais no português, nas regras, já não tem tanto valor, né? Então, também varia muito de segmento, né? Sim. Igual eu falo que copy... Se você escrever errado, português errado e vender, a sua copy é melhor do que a minha, independente se está escrito errado, se você escreveu com erro de conjugação. Dane-se, porque o objetivo da copy é vender. Então, português pode estar errado ou tanto faz. Sim. Então, é interessante analisar. Cada segmento tem uma só visão. É, e nessa frase, né, do Keppels, o que eu acho... Eu já lembrei de um livro que, né, até pra incrementar um pouquinho de referências, Manifesto do Partido Comunista. Por que que é um dos livros mais lidos da história da humanidade? É um livro de 80 páginas, que aí o Marx e o Engels, ele foca no trabalhador, ó, você já está ferrado, lê isso aqui, e o trabalhador vai ler aquilo já com aquela cabeça apilhada e tal. Logo da Aida também, né, que o Gary Halbert... É, da Aida. E aí você vê, ler um livro curto, não tem muita coisa difícil, porque ele está escrevendo, né, pra uma classe social mais humilde, né, e tal, que já está frustrada. Então, sabe, é um incremento de tudo e é um livro que a gente debate até hoje, sabe? Sim, e que são coisas fáceis de entender, né, o que o planetário produz é dele. É, é tipo, sabe, não é uma coisa que, sei lá, você vai ter que quebrar a sua cabeça e falar, meu Deus do céu. Exato. O meu pai, né, pô, ele nasceu em 68, então, quando ele tinha uns 15 anos, não tinha internet como a gente tem hoje, e ele falava que ele gostava de estudar as músicas que ele escutava, né. Então, ele, meu pai é um grande fã de Zé Ramalho. Certo. E ele falava, meu, eu passava horas no meu quarto lendo dicionário, procurando referência bibliográfica pra tentar dizer o quê, ou tentar entender o significado. Aham. Ou você joga aqui no Google, tal, pô, uma música é Garoto de Aluguel, uma música muito boa do Zé Ramalho, aí você entende, né, que aquilo ali era um caso de adultério da vida particular dele, mas aí eu fico imaginando na época do meu pai, pô, como que eu ia entender aquilo, né? Sim, pois é. É muito mais complicado, né? É, né? Porque tem muita mais, muito mais vontade, né? Sim. E assim, Vitor, ao mesmo tempo que eu, dificultando a minha linguagem, eu miro um nicho específico, né? Mas eu não tornaria, assim, o meu produto com, até ter um alcance mais complicado, por exemplo, a questão do chinelo pra vegano e tal. Ok, eu tô mirando um público específico. Mas se eu não explicar o que ele faz, eu não vou vender menos? Se eu não explicar o que o produto faz? É, o benefício dele, não só pra mim, mas pra comunidade e tal. Sim, tem que explicar, tem que explicar, não tem jeito. A pessoa tem que entender como aquilo vai beneficiá-la, ou então beneficiar aquilo que ela defende. O ponto é, você vai tá diminuindo o número de pessoas que vai tá atingindo, mas às vezes, a sua conversão, o seu ganho vai ser maior, porque você vai tá sendo referência naquele público. E isso também permite, depois, que você expanda e você vai pegando outros públicos, né? Então, uma empresa hoje que tá saindo muito bem nessa questão de segmentação, assim, é a Futuro, né? Eles fazem o Futuro Burger, que é aquele hambúrguer de plantas que tem, acho que no Burger King, né? Ah, que da hora. Eles fazem hambúrguer pra vários lugares, são referência em hambúrguer de planta e falam que é muito gostoso. Ah, então eles, assim, o benefício, qual que é o benefício do produto? Nenhum específico, assim, é ser gostoso, mas o benefício maior é pra luta da causa, né? De quem defende o veganismo, o vegetarianismo. E aí, eles fizeram vários produtos de linhas diferentes. Hoje, acho que existem, não sei se são 10, 15 milhões de vegetarianos veganos no Brasil, né? Então, é assim, você tá trabalhando com um público que é 10%, 10% da população inteira, né? Então, assim, você tá perdendo 90% da população. Só que, ao mesmo tempo, se você consegue fidelizar essa galera, é muito mais fácil fidelizar um público menor do que fidelizar um público maior que tem muito mais opções. Então, você vai comprar hambúrguer de carne, você pode comprar da Sadia, da Seara, da Perdigão, de vários, né? Enquanto o do veganismo, se o cara quer comer hambúrguer, ele vai, às vezes, ou pegar um de soja, que é ali meio ruim, ou de lentilha, de grão de bico, mas aí o futuro burger é mais gostoso e ele vai acabar comprando mais. Então, o menos é mais. Menos é mais. Hoje em dia, cada vez, isso vai se tornando mais forte, né? Igual a gente, a gente tá fazendo aqui uma conversa sobre maiores copywriters da história. Quem vai assistir vai ser meia dúzia de pessoas, né? Mas são meia dúzia de pessoas que realmente fazem parte da nossa comunidade. Que gostam dessas coisas que a gente gosta. Então, isso tem muito mais valor, às vezes, do que um vídeo que, assim, é popular, mas, ao mesmo tempo, você não cria uma conexão muito grande. E, né, o que a gente vê muito nos dias de hoje é, tipo, gente que fala demais, mas não diz nada, né? É, é verdade, é o poético. É, e, né, já começando, trazendo uma novidade pros nossos quadros, né, que o editor falou pra gente analisar uma copy, e eu vou trazer uma copy, talvez uma das mais famosas da história, né? Porque, cara, você sabe, você deve saber, você é um crânio, é de fevereiro de 1927. Nossa! Quase, 94 anos... 94? É, 94, a gente tá em 2021. 96. 96, isso? 96 anos. É, sou de humanos, peço perdão. 96 anos, caraca, foi antes da depressão. Foi, foi antes da depressão, dois anos antes da depressão. É... Era um anúncio, né, num jornal, que era uma coisa muito comum, né, antigamente. Sim. Que é o advertorial. Isso. Inclusive, a gente falou o que era advertorial. Se quem tá assistindo aqui, a gente não viu, tá moscando, porque é só clicar na playlist, que é do David Odil, né, que é o cara que revolucionou nesse quesito. O título era o seguinte, eles riram de mim quando eu sentei no piano. Mas, quando eu comecei a tocar, pá, exclamação. Sim. E aí, você fica, tipo, meu Deus, né? O que aconteceu? O que que aconteceu? E ele conta uma historinha e tal. Em suma, era um anúncio de venda de instrumento. Olha só. E aí, eu queria saber de você, qual a importância de eu sair... É uma... Claro que é uma loja musical, mas qual a importância de eu... Não vou focar na música agora, vou focar em outra coisa, na popularidade de alguém que toca instrumento. Qual a importância disso pra eu conseguir expandir uma venda? Sim. É, essa é uma pergunta chave mesmo, que é aí que mostra, de fato, o copywriting. É você parar, você sair daquela coisa muito clichê de, eu vou vender o meu produto, eu tenho que falar do meu produto, eu tenho que descrever o meu produto. E aí, como que uma pessoa leiga começaria? Diria assim, o melhor piano do mercado, veja agora. Mas, a pessoa acaba que não cria uma... Você não cria uma curiosidade, você não traz uma novidade. A pessoa vai ver, ah, só mais um falando sobre piano. Isso não conecta. Agora, ele trazendo essa história, até o formato que ele começa, o lead dele, tem um livro chamado Great Leads, que é do Michael Masterson, que é um livro, assim, essencial pra copywriter, que ele fala como começar uma copy, né? Até no jornalismo tem o lead também, né? Tem, tem o lead, o lead, no caso, no jornalismo, é a introdução da matéria. Isso. Que tem que conter o que aconteceu, quando, onde, porquê e como, tal. Entendi. É, no copy é um pouco adaptado, mas eles mantiveram o nome, lead. Lead é o início, e aí tem sete tipos, sete, seis ou sete tipos de lead. Acho que são seis tipos. E um deles é story lead, que é justamente o que o John escolheu pra fazer essa copy. Então, ele começa na headline já com uma história e continua a história, que histórias conectam. Você começa a ler uma história, você fica curioso pra saber como vai acontecer, como vai terminar. É assim que a Netflix ganha milhões, é assim que a Amazon Prime, porque a gente fica vendo série adoidado, né? E se, enquanto não vê o último episódio, a gente não descansa, porque é história. E ele conseguiu conduzir pra venda a partir de uma história. Isso também faz um ponto interessante da copy, que é você quebrar a barreira da venda. Porque se eu chego pra você e falar assim, Carlos, deixa eu te apresentar o meu piano, que é o melhor do mercado. Você já vai falar, putz, esse cara vai querer me vender alguma coisa. Mesmo que você queira o piano, você já vai criar uma resistência. Sim. Agora, se eu chego já contando uma história, aí você acaba se conectando, engajando, e a gente vai criando essa conversa mais fluida, quando eu for apresentar o piano, você já vai estar mais aberto. Então, é uma forma de você fazer uma venda mais suave, mas ao mesmo tempo também mais persuasiva. Porque é como se você usasse um cavalo de Troia, entendeu? Você tá contando a história, só que você tá entrando ali com a sua persuasão de uma maneira mais silenciosa. Então, não é porque é mais suave que é menos poderoso. Então, é genial usar a história como ele usou nessa cópia. Tem uma revista jornalística, a revista Piauí, que eles contam a notícia através de histórias. É bem diferente. Então, você lê a notícia como se fosse uma história, sabe? Você entende o cotidiano, o contexto e tal, e você vai ficando curioso, você vai querendo ler. Recomendo demais. Boa. E, Vitor, só pra gente finalizar de vez, né? Antes da gente começar, você me disse que tem um livro dele, né? Qual que é o nome do livro? Até pra eu pesquisar aqui na minha lista, na Amazon, e também até pro nosso ouvinte ou espectador. Não lembro. Você não lembra? Deixa eu ver aqui. Bom, mas se você não lembrar, não tem problema, acho que o nosso editor, ele coloca em letras fortes aqui o nome do livro, né? Peraí, peraí. Aqui, ó. How to make your advertising make money. Como fazer a sua publicidade, a sua propaganda fazer dinheiro. Fica a dica, né? É uma... E é engraçado que em inglês eles falam make money, né? Que é justamente de fazer dinheiro, né? Sim, né? A gente tem esse negócio de ganhar dinheiro, só que é engraçado porque ninguém ganha dinheiro, né? A não ser que seja uma mega cena. É. Nos Estados Unidos, eles usam fazer dinheiro, porque de fato você tem que fazer. É, é verdade. É interessante essa mentalidade, né? Ganhar dinheiro e fazer dinheiro. E o dinheiro nunca é nosso. É a nossa vez de utilizá-lo, né? É importante frisar isso, né? Isso é verdade. Aqui, ó. Até tem a... Aqui na introdução do livro, ó. Ele fala aqui. Técnicas pra... Doze maneiras de você ter ideias pra publicidade. Como escrever headlines, títulos que fazem dinheiro. Como escrever anúncios pequenos que fazem dinheiro. Trezentas palavras e frases pra fazer dinheiro. Eu gosto bastante de fazer dinheiro, né? É. Como escrever sentenças que vendem. Como escrever cartas de vendas que fazem dinheiro. Então, é um livro bem... Bem legal nesse sentido de... De ser direto ao ponto mesmo pra quem tá buscando fazer dinheiro. Bom, ó. O resumo desse livro é você vai aprender de uma maneira prática como fazer dinheiro. Bom, vamos terminar com a indicação, né? Agradecer o pessoal que escuta, assiste a gente. Não deixar de se inscrever no canal. Dar o like. E é isso, né? A gente volta com mais episódios pra nossa série dos grandes copywriters da história. Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço e até a próxima.